Sim, Senhor Deus, que essa tua filha possa tomar esse remédio para a alma e viver em abundância de vida. E para lhe chorar, Senhor Deus, com conta das suas dones, dos seus problemas emocionais, mais pobres ouvidos. E que ela possa, meu Pai, de um momento para o outro, ser curada desse mal. Senhor Deus, que essa depressão passa as malas e bate revelada na vida.